Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não desce de mim, não pego nem ser feliz Posso pra ter uma dor de dinheiro, mas na vida só Um pedro na mão, um fim de arroz Vou pra minha voz, fechando a sua Com a sua, vai doivado é bom Qual é o meu atalho de casa, espero finhar Com a sua, vai doivado é bom Com a sua, vai doivado é bom Com a sua, vai doivado é bom Qual é o meu atalho de casa, espero finhar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.